E aí 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 A mulher vai Deixa sozinha aí o velho mãos a obra Mãos a obra velho Mãos a obra fazer café Comer com biscoito De porosio Ah meu Deus e mamão, banana Então tô Colocando café na garrafa Aí eu vou agora Tô Tô comando café né Cabeço forte, café, morri na montanha Quap, quap, quap Quap, quap, quap Aquele café que você compra no mercado Tem café aqui também, mas eu gosto de comprar aquele Que já morri de águia Do jeito que morri O chão é só colocar na Quap, quap, quap Aí só o café Forte na hora Faz o café forte na hora Aí você toma, toma o café que você quiser rapaz Puxa a dor, puxa a dor Aqui ó Deixa eu passar aqui E Já vou O primeiro é o meu né O resto vai ficar pra mim também O primeiro é o meu Ó tipo Tenta 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 Aqui o meu café, ó, se está gravando, eu não sei se está gravando, aqui o meu café, ó, ai meu velho, vai cair em cima da bérmula, da calcinha, é, vai cair em cima da calcinha da mulher, aqui ó, ai meu velho, eu uso a calcinha da mulher, aqui ó, ai meu Deus, aqui ó, ó a calcinha da mulher, ai meu Deus do céu, aqui está em cima, no fundo, eu estou escoando aqui, rapaz, e mostrando aqui, ah, debaixo da calcinha aqui, ó, comer agora, aí eu vou fazer a calcinha da mulher, aqui ó, tem açúcar não, olha só, já, calcinha não tem açúcar não, não dá, não tem açúcar não, não tem açúcar não, Tchau, 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 t